Vem pro da puta! Vai tomar no cu, caralho! Nem ter de cu é rola! É o meu pisadre, caralho! Vai tomar no cu! Caralho! É o que vai, filha puta! Caralho! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A justify da massuras. Está em cima da physical. Você está em cima. Uma maior semana está avesada. Não me dá nematerial. Não me Selfie The Office. Você está em cima. O que é o que é o que é? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL